E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando. Tô trazendo mais uma gameplay aqui do jogo Adventures of PeeBee. Dá uma olhada aqui, meu amigo. A gente tá na segunda sessão do mapa, como eu terminei na última vez, né? E, bichão, agora tem um novo, digamos assim, um novo, não um novo personagem, mas sim uma nova habilidade. Você acaba crescendo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Então, você agora acaba crescendo e você acaba encontrando uma espada. E, óbvio, né? Crescendo tem suas habilidades, mas também tem suas desvantagens. Você é muito pesado, então você não consegue pular de parede pra parede. Então, pra fazer aquele parkour da vida lá, o cara tem que diminuir de tamanho. Mesmo esquema quando o cara diminui de criança pra pixel. Mesma coisa. O cara vem aqui, ó. E virou, é... Tipo, um 16-bit. Ih, caralho, esqueci, ó. Ih, ih. Vamos dar um fora daqui. Agora aqui tem que virar pixel. Porque pixel consegue pular mais alto, né? Consegue pular mais alto. Consegue flutuar no ar. Agora, é... Esse da espada, né? Ele consegue quebrar coisas mais... Mais em específico, que nem esse aqui, ó. Essa parada da espada aqui. Só ele que consegue quebrar isso aí. E não é só isso, não. Só ele que consegue... É... Ó, ele não consegue pular nesses cogumelos aqui, ó. Aí, ele consegue se segurar... Ele consegue se segurar daqui. Mas ele não consegue se segurar de... Só se tiver uma ponta, sabe? Só se tiver uma ponta, assim, ele consegue se segurar. Caso contrário, ele não consegue. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ele desliza. Porque ele é muito pesado. Ele não consegue se segurar. Se ele virar uma criança, ele consegue. Em qualquer lugar, ele consegue se segurar. Agora, se ele virar um pixel, ele não consegue. Então, cada evolução tem sua... Sua vantagem e desvantagem, né? Então, o jogo tá começando a ficar bem... Bem mais elaborado, digamos assim. Ai, caralho. Era pra ter... Porra. Volta aqui, seu merda. Só ele que consegue matar esse bicho da... O porco espinho, né? Com a espada e tal. Porque o outro carinha não tem a espada. Então, o sapo aqui. Eu já fiz essa missão antes. Então, eu tô mais que... Meio que familiarizado com ela. Mas eu tô fazendo ela de novo pra mostrar pra vocês... Essa nova habilidade, né? Que ele cresce e tal. Achei muito louco isso aí. É... E tem hora que o cara tem que trocar. O cara tem que trocar de... É... De personagem no ar e tal. Aí, quando você tem dois... Quando você quer passar do grandão pro pixel... O cara tem que trocar... Duas vezes, né? Ah, caralho. Eu fiz merda aqui. Pronto. Aqui eu tenho que diminuir. Ó. O cara tem que diminuir duas vezes. Porque se ele tocar esse aqui... Ele... Ele vai acabar se transformando, né? Aí, se eu tocar esse aqui... Ele acaba se transformando de novo também. Então... Como eu falei. O jogo tá ficando bem mais elaborado agora. Mas, enfim. Olha isso. Mas, enfim. Vamos continuar. Depois dessa daqui... A gente vai... É... Vamos acabar comprando... Acabar indo... Pra cidade... Pra comprar alguns itens. É, meu amigo. Esse jogo aqui... O cara... Junta aqueles pixels lá, ó. Que é pra comprar item. Então ficou bem massa isso aí. Ah, bem aqui assim. Tem uma parada. E aqui eu tenho que me transformar. E eu consegui pegar uma vida na vez passada. Então tá de boa, meu irmão. Tá de boa, boa, boa mesmo. Dá-lhe a pernada aqui, ó. Pera aí. Dá pra pegar alguma coisa aqui? Não. Acho que eu tô pra terminar já esse nível. Matar o sapo. Ê, caralho. Sapo, filho da mãe. Uh, tô pra morrer. Ah, caralho. Tu viu essa aí? O cara tem que fazer isso aqui rápido. O cara tem que ser ninja. Veio aqui. Quebrou isso aqui e já era. Pronto. Isso aqui foi a primeira... A primeira... Nível do segundo mapa. Muito foda, cara, esse joguinho. Muito foda mesmo. Aqui, ó. Como eu falei. Eu já fiz essa fase antes. Eu cheguei até a quarta fase do segundo mapa. E em cada fase são oito... Oito níveis. Com exceção do final, né? No final são, acho que quatro. Mas enfim. A gente vai voltar aqui, ó. Pro castelo. Pra cidade. E aqui, a gente tem a opção de comprar coisas com os pixels que a gente juntou, né? Eu tô com quase quatro mil ali, ó. O que... Vamos ver se é muita coisa. Não sei. Vamos dar uma olhada aqui. E aí, louco? Tem duas lojas aqui, ó. Uma porção, né? Se eu quiser curar todas as minhas vidas. O que pra mim não tem... Não faz sentido. Porque se o cara tiver um checkpoint, é só usar lá. Talvez quando você tiver que lutar contra um chefão aí, talvez seja uma boa. Essa daqui é uma auto-poção, né? Então ela te cura instantaneamente quando você chegar a zero. Esse daqui é bem... Bem provável que eu acabe comprando ele em alguma hora. Porque tem... Como vocês sabem, né? O jogo, ele esconde os personagens que você tem que salvar. No meio do mapa. Então às vezes você acaba não percebendo. Porque as paredes, né? Não tem nada indicando que tem um túnel. Ou uma caverna dentro, né? Então é foda. Isso aqui eu não vou comprar mais nem pelo caralho. Detectar tesouros, né? Tanto faz. Tipo assim, tesouros não dá um tanto dinheiro assim. Então nem vale a pena. Talvez mais na frente vale a pena. Esse aqui faz com que você... Fique... Temporariamente invencível. Esse aqui vai fazer com que... Tenha tipo umas... Bolas de fogo girando ao redor de você. Alguma coisa assim. E esse daqui, que é muito bom. Vai acabar adicionando um coração a mais. Então você vai poder receber mais dano. E esse aqui é permanente. Então é bom. Mas é caro, né? 2 mil por esse aqui. Mas enfim. Vamos ver o que tem no outro lugar. Bem aqui assim tem outra loja. De uma espada e tal. E aqui eu vou acabar comprando água. Tenho certeza. Essa aqui, essa luva aqui faz com que... Você tenha o poder de quebrar blocos quando você estiver na evolução, na segunda evolução. O que eu acho que ele quis dizer com isso é... Aquele bloco lá que o cara tem que destruir com a espada. Eu acho que se você comprar esse aqui, você pode destruir aquele bloco sem precisar ter a terceira evolução. O que o cara, tanto faz pra mim, bicho. Vai investir no ring. Esse aqui vai fazer com que você receba a metade do dano que você recebia antes. Então é muito bom. Porque se eu tenho 4 corações, é como se eu tivesse 8. Então vale mais apenas comprar esse aqui do que comprar uma vida. Porque ele duplica a tua vida praticamente. Esse daqui... Esse daqui vai fazer com que seus inimigos joguem mais pixels, né? Pixels é dinheiro, no caso. Esse aqui faz com que os pixels venham pra você. Sejam sugados por você. Muito, muito bom mesmo. E esse daqui faz com que... Eu acho que esse daqui faz com que você... Segundo aqui, é o melhor upgrade que tem. Quando você tiver a sua vida cheia. Que ele vai fazer com que... Jogue alguma magia nos inimigos. Mas tua vida tem que estar cheia. Eu acho que por enquanto, essa daqui... Vai fazer com que os bichos joguem o dobro de pixels. É uma boa. Porque aí eu já vou... Juntar dinheiro mais rápido na próxima vez que eu vier aqui. E eu acabei comprando... Comprei o item aqui e ganhei um troféu. Vamos dar uma olhada o que tem por aqui. Bem aqui, ele tem o meu tempo gasto e tal. Tipo, registro das coisas. Tenho duas horas no jogo só. Salvei 32... 32 pessoas. Coletei 3.700 e pouco pixels. Matei quase 500 inimigos já. Nossa. E morri 27 vezes. É, meu amigo. Esse jogo aqui não é... Não é tão fácil assim, não. E a bruxa transformou uma porrada de negra aqui em pixels. Tá vendo? E aqui tá o reino. Não dá pra ir pra lá. Eu já tentei. Mas enfim, galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. Esse joguinho tá massa pra caralho, mano. Mas é isso aí. Valeu aí. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma